E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma pequena compra que eu fiz lá na Twin Video. São alguns DVDs nacionais e duas raridades internacionais. E caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clique no botãozinho aqui à sua direita e faça sua inscrição. Ative o sininho para saber quando outro vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilha com os amigos e siga Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E claro, pega pipoca o refrigerante e vem comigo! Vamos começar então com o box de Carandiru e outras histórias. Também foi dirigido pelo Hector Babenco e pegou carona lá no sucesso longa-metragem de cinema. Ele fez essas séries aqui com várias histórias, com os mesmos personagens do filme. E eles lançaram isso aqui nesses DVDs aqui. Olha só que bonitinho! Vou tirar aqui. Que bonita! Olha só essa embalagem aqui com os desenhos, assim como o prédio do Carandiru ainda intacto, né? Antes da implosão. E aqui vem o disco e vem o encarte também descrevendo todos os episódios, eu acredito. É, vem com os episódios aqui, com fotos e descrição dos episódios. Tem alguns personagens aqui, outros lançamentos da Globo, né? Da Som Livre. E tem personagens que apareceram no filme, outros personagens mais autorais que não estavam no filme também. Esse aqui é mais outro disco, eu vou mostrar aqui pra vocês rapidamente. E tá aqui o encartezinho com a sinopse, no caso, dos episódios que contém em cada DVD. Veio toda a seriezinha completa, que foi lançada pela Som Livre e tem direção do meu querido, do diretor que eu curto muito, Hector Babenco. A próxima produção nacional é Proibido Proibir, com Caio Blatt também, que foi um filme super premiado. Foi premiado em alguns festivais e foi lançado pela Europa Filmes. Inclusive, tem no elenco Alexandre Rodrigues, que estava no Cidade de Deus, que fez o Buscapé lá no Cidade de Deus. Vamos abrir aqui pra vocês darem uma olhada na edição. Inclusive, a edição não tem nada de extras, inclusive veio em widescreen. E acho que tem só trailers, alguma coisa assim, de outros filmes da Europa. E tá aqui, bem interessante, já assisti o filme, bem interessante mesmo. Esse aqui, pessoal, faltava na minha coleção, que é o Tainá, Uma Aventura na Amazônica. Eu tenho a parte 2 também. E tenho esse aqui, pessoal, que é o terceiro filme. Eu tenho a trilogia da Tainá, essa indiazinha bonitinha, que tá aqui na minha coleção. O primeiro foi da Europa e o outro lançado pela Colúndia, no caso. Mas os dois vêm com extras, vêm bastante coisa, vêm bastante informação especial. Também tem uma exibição dele no exterior, com crianças norte-americanas, enfim. Sendo pintadas, maquiadas de índio, muito interessante. Que veio como um material especial aqui pra nós. O próximo sucesso também é da Rede Globo. Foi um quadro do Fantástico, Retrato Falado, que foi interpretado pela Denise Fraga, que tinha histórias das pessoas que escreviam lá pro Fantástico, contando suas histórias. Geralmente mulheres, claro. E ela interpretava essas mulheres, no caso. E aqui tem um compilado, que inclusive inclui o making-of dessa produção, que ficou alguns anos, teve algumas temporadas lá no Fantástico como quadro. Olha só, e o DVD é um retrato disso, é um retrato falado disso. Veio até com um encartezinho, olha só a ilustração, que legal. Dizendo quais são os episódios que tinha, no caso. E olha só, os outros lançamentos do Fantástico, inclusive eu já tenho aqui na minha coleção. Que mostra fatos históricos, enfim, da Globo e do Fantástico. E os dois próximos filmes são produções norte-americanas que faltavam na minha coleção. Filmes básicos aqui. Tartarugas Ninja 2, O Segredo do Uzi, lançado pela Fox Filmes. Mas o primeiro, acho que não tem lançamento oficial aqui em DVD. Eu acho que foi lançado por alguma outra produtora, não me lembro. Coloque aqui embaixo nos comentários. O terceiro, eu também não sei se foi lançado oficialmente. Mas esse aqui foi lançado pela Fox. E olha só, inclui direitinho o disquinho assim, com as... Com as minhas Tartarugas Ninja, que muito legal essa ilustração. E finalizando aqui a minha pequena compra, 102 Dálmatas. O outro longa que faltava, que eu já tenho 101. Que com Gerard Pardieu e a Glenn Close com uma Cruella. E tá aqui, né, Disney, né, pessoal? Disney na coleção, vale bastante. E faltava isso aqui pra mim, pra eu ter a coleção dos Dálmatas, os longas de cinema, lançados pela Buena Vista Disney. E olha só, e ainda consegui junto o encarte. Veio o encarte, adoro quando vem isso daí, que veio o encarte com a seleção de capítulos, que é comum nos DVDs da Buena Vista. E o que vocês acharam dessa pequena compra? Coloque aqui embaixo nos comentários. Inclusive, se você já conhece a Tune Vídeo, se já fizeram uma visitinha lá. E caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clique no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Ative o sininho pra saber quando outro vídeo estiver no ar. Dá aquela curtida cinematográfica pra ajudar o canal. Siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhadinha à sua direita, que tem muito vídeo legal. Nos vemos no próximo. Até lá!